A CIDADE NO BRASIL Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pega o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pega o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Tchau.